Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo, se inscreve no canal. Pou! Sigo na correria, tentando mudar de vida, pra dar uma moral pra minha família. Mãe, quem diria que teu filho hoje em dia te daria toda essa alegria? E eu fiz o jogo viral, falar doce, calar, o invejoso de raiva se matar. Mas sigo na humildade, sei os que são de verdade, máximo respeito, mantém a dignidade. Vários estão contigo, falam que são teus amigos, mas sempre tem uns que é vacilão. E pros fechamento, que sabe do fundamento, abraça o papo e pega essa visão. Quiseram me derrubar, Deus me fez levantar e nesse sonho eu persisti. Vieram me desmotivar, cheio de blá 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 e eu fingi que nem ouvi. Os parceiro que acreditou na correria, deu valor sempre, desde o começo. Acredito que eu tenho valor e hoje o jogo virou e eu não tenho mais preço. Sempre tentando crescer, não corre se envolver a cada dia, me superando. Fazendo acontecer, sonhando com lazer, tenho certeza que esse vai ser meu ano. Sigo na correria, tentando mudar de vida pra dar uma moral pra minha família. Mãe, quem diria que teu filho hoje em dia te daria toda essa alegria? E eu fiz um jogo viral, falar doce, calar, o invejoso de raiva se matar. Mas sigo na humildade, sei os que são de verdade, máximo respeito, mantém a dignidade. Vários estão contigo, falam que são teus amigos, mas sempre tem uns que é vacilão. E pros fechamento, que sabe do fundamento, abraça o papo e pega essa visão. Quiseram me derrubar, Deus me fez levantar e nesse sonho eu persisti. Vieram me desmotivar, cheio de blá 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 e eu fingi que nem ouvi. Os parceiro que acreditou na correria, deu valor sempre, desde o começo. Acredito que eu tenho valor e hoje o jogo virou e eu não tenho mais preço. Sempre tentando crescer, não corre se envolver a cada dia, me superando. Fazendo acontecer, sonhando com o lazer, tenho certeza que esse vai ser meu ano. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Na correria, tentando mudar de vida pra dar uma moral pra minha família. Mãe, quem diria que teu filho hoje em dia te daria toda essa alegria. E eu fiz o jogo... Obrigado.